Ação III da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir alterativamente e a sua escolha, I, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. II, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. § 3º O abatimento proporcional do preço. § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo de versos, mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do parágrafo 1º deste artigo. § 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor ou fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente em seu produtor. § 6º São imprópios ao uso e consumo. I. Os produtos cujos prazos de validade se estejam vencidos. II. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas reglamentárias de fabricação, distribuição ou apresentação. Inciso III. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Inciso I. Abatimento proporcional do preço. Inciso II. Complementação do peso ou medida. Inciso III. Substituição do produto por outro da mesma espécie. Marca o modelo sem os aludidos vícios. Inciso IV. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Parágrafo I. Aplica-se a esse artigo o disposto no parágrafo IV do artigo anterior. Parágrafo II. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido, segundo os padrões oficiais. Artigo 200. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que o homem os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo ao consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Inciso I. A reexecução dos serviços sem custo adicional e quando cabível. Inciso II. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso III. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo I. A reexucção dos serviços poderá ser confiada a terceiros mediante capacitados por conta e risco do fornecedor. Parágrafo II. São impróprios os serviços que mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Artigo XXI. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considera-se implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Artigo XXII. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, quanto aos essenciais contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste artigo. Artigo XXIII. A ignorância do financiador sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime da responsabilidade. Artigo XXIV. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Artigo XXV. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar, prevista nesta e nas sessões anteriores. Parágrafo I. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Parágrafo II. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários do seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Seção IV. Da Decadência e da Prescrição Artigo XXVI. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em Parágrafo I. Trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis. Parágrafo II. Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Parágrafo I. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Parágrafo I. Obstam a decadência. Inciso I. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso III. A instauração do inquérito civil até seu encerramento. Parágrafo III. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo XXVII. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Seção V. Da Desconsideração da Personalidade Jurídica Artigo XXVIII. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quanto em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ao contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Parágrafo II. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo III. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo IV. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo V. Também poderá ser considerada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.